Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua Olha só hein, aí, 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 esse doite vira de novo, que eu sou escravo Tu é palhacinho tranquilão, teu irmão me manda ao banheiro e viu o palhaçã Ela viu muita graça Mas aí você retardado, eu sou mais ex, mas tira a mão do meu cajado Se liga pra fora, aí vai ser feliz, desde aí o paparalho, aí dá duas, dois, dois, quins A mulher doida representa no free, sem a mais dez, fazia, meia, porém, Davi Representa no free, aqui não é estádio, não vai ter nada, não é um gui Na moral, se liga que eu boto a fé, tá tão feio que nem eu tô lá na arca de Noé Aí, moleque, se você não for esqueço, e no verso você é fraco, filho abençoado Ah, cara, não me iludou, um bicho muito feio por cima é cabeludo Ah, sério, no chanorex, nesse cabelo tudo faz sexo Mas tá ligado, mano, eu sigo na fé, no balão de Davi, até veio que nem um russo fé Se liga, meu mano, até veio que nem um guiado, esse coisa aqui é dependência do diabo A mulher doido sem pederastia, 300 reais, poupona da Casa Bahia A mulher doido, a verdade, eu vou praia, rima, praia, praça da Bruna O verso aqui que é, bábio, eu vou te falar, essa aqui é a poupona A sua amiga que não cansa de santar Aí, vai viver aqui, caminho, não perde o balão, vai terminar essa vida Volto para de carro, eu curto o crime, mãe de Camila que senta aqui em cima A sua amiga e a Chiquinha Olha só, fico em fundo Mas calma aí, que você é retardado Falou de Casa de Bahia, o Tom Reb deu parcelado Só veio uma parcela, por isso que não é sequela Eu gasto muito, vocês já estão jogando palha de favela Cargulho é novo, tudo pra cd Cavani, artilheiro do PSG E aí, maquiagem é foda, se liga, eu vou dizer Cê bate aqui de frente, cê pegou pro J.B Aí, igual mano, se liga aqui agora, eu vou explicar Legal, naquele eleito, os dois agora nunca vão ganhar Rapazinho, é da família Muito barulho pra primeira, batalha da noite Aí, abaixo, gostei Oi? É cero não, rapaziada, calma, calma Vamos votar isso aí direitinho MC, JP, o MC Eminente Eminente contra MC, Nego Drama, MC, Pelé A minha direita Então, para barulho, quem gostou da rima do freestyle e do MC JP e Eminente? Para o que gostou da rima do freestyle e dos meus manos Nego Drama e Pelé? Para confirmar, Nego Drama e Pelé? JP e Eminente Nego Drama e Pelé? Quase virada para...